Com fé em Deus E na vigente a conceição Esta batalha nós temos que atravessar Vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir No caminho da sempre Virgem Maria Vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir No caminho da sempre Virgem Maria Que ela é a nossa protetora Que nos guia no caminho da salvação Que ela é a nossa protetora Que nos guia no caminho da salvação Eu devo amar minha mãe lá nas alturas Quem me ensina eu sair das amarguras Eu devo amar minha mãe lá nas alturas Quem me ensina eu sair das amarguras Estou aqui, vim cumprir minha lição Com fé em Deus e na vigente a conceição Estou aqui, vim cumprir minha lição Com fé em Deus e na vigente a conceição Eu vou amar minha mãe lá nas alturas Porque eu vou amar minha mãe na próxima Eu vou amar minha mãe lá nas alturas Eu vou amar minha mãe lá nas alturas Obrigado.